Casino é a bossa Mas quem é que é o boss? Casino, no imílio e já tem Vestia minha camisas com recópias Não sei o meu batim que tem moscas Prepare-me para isso a cara Nesta baia lá toda chipada E um psicólogo desorientada Ela não resiste a que ir necob e a bomba Mas quem é que é o boss? Comigo é padrão Mas quem é que é o boss? Comigo é padrão E lá lançamos no casino Assim, 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 assim E que eu pego também rolado na hélice Assim, assim, assim E lá lançamos no casino Assim, 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 assim E que o cubo vai rolado na hélice Assim, assim, assim E que o cubo vai rolado na hélice E que eu era pequenino Andei no rancho da mar Sabia fazer o pin Assim, 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 assim E que eu sei que é de naviar Que o cubo vai nas pequenas Que faz tudo pela prova Senhoras e morena Aí, aí, aí É a grande Aí é a grande Desde a minha camisa As granicópias Calcei o meu botinho Que tem moscas Preparem para ir sacar E lá estava ela toda chipada Viu o boss e ficou logo aluada Ela não resiste Que ir necob e a bomba Mas quem é que é o boss Comigo é padrão Mas quem é que é o boss Comigo é padrão E lá lançamos no casino Assim, 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 assim E que o cubo vai rolado na hélice Assim, assim, assim E lá lançamos no casino Assim, 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 assim E que o cubo vai rolado na hélice Assim, assim, assim Debalhei o casino Diz que o era pequenino Andei no rastamar Sabia fazer o pin Assim, 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 assim Hoje eu sei cheio de naviar Se o trabalho das pequenas Vai tudo pela prova Sejam louras ou morena Aí, aí, aí É a grande Amelipari Amelipari Mas quem é que é o boss Comigo é padrão Mas quem é que é o boss Comigo é padrão E lá lançamos no casino Assim